Good morning, my friends! My name is Leandro, welcome from Brazil! É isso aí, pessoal! Glória a Deus! Eu sou Leandro Oliveira, com a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Estou evangelizando aqui, ó, o que você está vendo aqui, ó. Isso aqui é o centrão mesmo de Londres, né? Com a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Estou evangelizando aqui, acabei de encontrar um italiano ali. Tem um panfretinho pelo italiano também, que eu já tinha aqui na mochila. Eu estou usando esse panfretinho aqui, ó, né? Pera aí, deixa eu segurar aqui, que está ventando muito esse aqui, ó. If you die today, will you go to heaven? Se você morreu hoje, você vai para o céu, que é lá, ó. Too young to think of God. Jovem, my heart, my heart, Deus. Too self-sufficient to think of God. Too happy to think of God. Enfim, isso aqui é um panfretinho que eu pego lá com o irmão Matisse. Com a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar evangelizando aqui no, né, aqui no centrão aqui de Londres. Eu estou aqui em Londres, aqui na Inglaterra. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, esteja orando por mim aí. Vou estar evangelizando aqui agora. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Vou entregar, vou colocar nos carros aí. Aqui está ventando muito, irmão. Está muito frio aqui. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Esteja orando por mim, irmão. Só Deus mesmo para ter misericórdia de nós, né? Cada dia aqui é uma surpresa aqui. Cada dia, um dia, aí você vê as casas aí, aqui na Inglaterra, do jeito que é. Tudo igual, tudo colado. Aqui é o centrão mesmo de Londres. Aqui eu estou no centro de Londres, né? Com a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Leandro Oliveira. Esteja orando por mim. Olha as flacas dos carros. Ou seja, do jeito que é diferente aqui. Esteja orando por mim, irmãos. Que só Deus mesmo para ter misericórdia, né? Que eu estou aqui pela fé mesmo, irmãos. As coisas aqui é muito caro. Aqui é tudo em libra, irmãos. Que você paga. Para você ter ideia, uma libra é R$ 4,50. Então, o dinheiro nosso aí some na hora que vem aqui do Brasil, aqui para a Inglaterra. Você vai trocar no câmbio lá. Some o dinheiro. Você fica quase sem nada, né? Então, é isso aí, irmão. Eu estou aqui no centrão de Londres, aqui, evangelizando. Com a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Nos confreras inglesas do Brasil. Esteja orando aí por mim, né? Com a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Que eu necessito das orações dos irmãos. Sou Leandro Oliveira, de Santa Rita, São Ficaí, sul de Minas Gerais. Fique aí, então, na paz. A honra e a glória é só do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Toda a honra e toda a glória pertencem somente para o Senhor Jesus. Fique aí na paz, então. Esteja orando por mim. Eu estou aqui no centrão, aqui mesmo, de Londres. Aqui na Inglaterra. Fica, então, na paz, Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Amém. É isso aí. Estou resolvendo filmar mais um pouco aqui para você ver. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Fique aí na paz, Senhor Jesus Cristo. Então, aí.